Com que sensações é que sai desta partida? Um Rio Apo que conseguiu manter-se e aguentar a pressão inicial do Sporting de Braga, depois do primeiro golo as coisas mudaram um bocadinho de figura, porque a equipa ficou mais intranquila, sobretudo com uma fragilidade defensiva que não se tinha notado até então. Boas, o jogo basicamente nós, como você disse, o Braga entrou forte nos primeiros 10 minutos, porventura, nós começamos a ter um pouco mais bola a partir daí, começamos a conseguir circular mais, a chegar mais perto da baliza do Braga, num desses lances que nós chegamos perto da baliza do Braga há uma grande penalidade, claro, o árbitro não assinala, porque o jogador pisa, toca na bola, mas pisa claramente o nosso jogador, era um penalti claro para nós, inequívoco, que metia, se calhar, porventura, nós na frente do marcador e tudo se complicava para o Braga e tudo se facilitava para nós, passado pouco tempo o Braga inaugura o marcador, numa jogada onde nós devíamos ter controlado melhor, mas não conseguimos, a partir daí sim, concordo consigo na perspectiva principalmente defensiva, cometemos alguns erros e a verdade é que o Braga aproveitou para fazer o segundo golo, numa dessas jogadas, ao intervalo tentamos ao máximo que a equipe entrasse com outra postura, com outra atitude, com outra ambição, para quê? Para nós, sabíamos que podíamos abrir o jogo com o 2 a 1, sabíamos perfeitamente que podíamos ir atrás do jogo e tivemos 4 situações para abrir o jogo em 2 a 1, tivemos várias situações, o Mateus tem 2, 3 defesas de golo, se nós fazemos o 2 a 1 o jogo é completamente diferente, temos falhado muitos golos, que é a realidade, não acho que falhamos, o Ochoa foi o melhor jogador, o Robles o melhor jogador no último jogo com o Estoril, hoje o Mateus faz 4 defesas de golo, mete o Braga mais tranquilo 2 a 0, 2 a 1 e abrir o jogo, num canto a nosso favor depois de uma grande defesa do Mateus, feremos o 3 a 0, com responsabilidades claras também de pagar um bocado a exposição que nós tínhamos e aí ficou tudo mais fácil para o Braga, tudo mais difícil para nós, nunca atiramos a toalha ao chão, nunca nos recolhemos, às vezes nestes jogos há tentação de já não podemos ganhar, de fechar um bocadinho mais a equipa, nós ainda procuramos fazer o nosso golo, tivemos sempre a jogar a tentar o golo e com isso pagamos caro no final. Assumir essa derrota, nós quisemos jogar para ganhar, quisemos jogar hoje nos ois, criamos muitas oportunidades, mas cometemos erros atrás e contra estas equipas os erros pagam-se muito caro, o Braga foi eficaz, acabou por fazer a diferença no marcador, uma derrota pesada, já tivemos noutros tempos derrotas parecidas e damos sempre uma grande resposta, portanto é isso que nós temos que meter na nossa cabeça, com união e com trabalho, para o próximo jogo darmos uma resposta. O que é que é preciso mudar, sobretudo a nível psicológico, porque de facto a equipa foi-se aguentando depois com esses dados que se foram vendo ao longo do jogo, essa fragilidade, esses erros que foram acontecendo, vai fazer com que a equipa tenda a expor-se menos noutras situações? Eu penso que nós não podemos ser acusados de ser uma equipa que chegou aqui, que ia jogar para... A gente podia ter inaugurado o marcador, se a granulada é assinalada. Não foi o Braga, equipa grande, a jogar em casa, consegue fazer a diferença em dois lances de golo, faz os dois. Nós podíamos ter feito dois um várias vezes, não fizemos. O que nós temos que manter é a capacidade de jogar e criar oportunidades de golo e ser mais fortes a nível de concentração defensiva também e de tarefas defensivas. Agora, é como eu disse, aqui no Rio Ave nós já perdemos 4-0 com o Feirense, já perdemos 4-0 com o Moreirense e damos sempre grandes respostas. Cabe-nos a nós, treinador, equipa, grupo, unidos, procurar aparecer mais fortes e dar uma resposta mais forte para trazer também uma imagem, porque basicamente tivemos alguma infelicidade em alguns lances, podíamos ter aberto no jogo, portanto há coisas que nós estamos a fazer bem, não está tudo mal, há coisas que temos que manter e fazer bem, criar estas oportunidades, conseguir chegar à beleza do adversário. Se conseguimos contra o Braga, vamos conseguir contra o Famalicão também e depois temos de ter alma, temos de ter coragem, temos de ter vontade, temos de ser unidos para conseguir então contra o Famalicão a vitória, que é o que nós queremos também. Enquanto equipa também, enquanto grupo, que vão dar a volta a um momento, se calhar menos, ou mais sensível também com alguma contestação que vão sentindo. Sim, ainda bem que toca nesse ponto, porque basicamente nós temos 7 jogos, 3 é com o Sporting, com o Porto e com o Braga fora, 4 é com as equipas de, em traspas, com os objetivos de sementos aos nossos. Desses 4 jogos temos 7 pontos, quase média de 2 pontos, os outros 3 são jogos fora contra o Sporting, Porto e Braga. Portanto, se nós fizermos a média de 2 pontos com adversários do nosso campeonato, tenho a certeza que vamos ficar muito bem classificados. Portanto, é sair deste jogo, encerrar o jogo, porque este jogo vale o que vale, vale 3 pontos, saber que fizemos coisas bem, saber que fizemos coisas mal, aparecer unidos, fortes, trabalhar forte para dar uma resposta junto aos nossos adeptos.